Fala galera, inscreva-se aqui na TV Palmeiras A bola veio do Lucas, foi muito feliz na bola, a defesa estava saindo, ele achou um bom passe O Felipão sempre fala, é cruzar essa bola rápida porque pega a defesa sempre saindo E o Veiga foi muito feliz, é um moleque merecedor, está de parabéns pelo gol E fico muito feliz pela assistência também, por ter ajudado a equipe Eu vi que ele pegou a bola aberta, só tinha um na frente dele ali Então eu saí lá do segundo pau, antecipei o zagueiro, cabecei a bola batendo a trave, voltou e fui feliz E aí 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 E aí